Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos! Toda vez me mandam mensagens perguntando assim Carol, quero viver de rendimentos. Poxa, eu também gostaria de viver de rendimentos, né, Catói? Quais são as empresas, quais são as ações aí das empresas que pagam bons dividendos, né? Aí, nos dividendos eu me amarro. Nossa, péssimo, né, Catói? Então, pessoal, todo mundo quer viver de rendimentos porque é uma coisa muito boa viver de rendimentos, né? Nos seus investimentos no futuro e você deve muito se preocupar com isso. E hoje a gente trouxe pra vocês oito empresas que pagaram acima de 8% de dividendos, sendo que a primeira, como eu disse, pagou mais de 12% nos últimos 12 meses. Lembrando, pessoal, que isso é muito importante, tá, meu amor? A gente quer que você sempre estude a empresa, estude os fundamentos dessa empresa porque aqui a gente tem um caráter educativo. A gente traz informações, mas nós não podemos fazer recomendações porque, afinal de contas, a gente quer que você seja uma pessoa astuta e inteligente que saiba o que está fazendo com o seu dinheiro, certo? Certo! Vamos começar em oitavo lugar com a empresa que vocês conhecem muito, que é a Taesa. Pra quem não conhece, a Taesa, ela faz transmissão de energia, tá, gente? Ela só faz a transmissão e ela tem a sigla aí Taê 3, Taê 4 ou Taê 11. E nos últimos 12 meses, pessoal, ela pagou 8% de dividend yield. Ou seja, Taesa está no setor de transmissão, é uma empresa do setor perene e sim, paga dividend yield recorrente. Muito bom, porque nos últimos 5 anos ela pagou 9% em média de dividend yield. E em sétimo lugar, a gente trouxe uma empresa que é uma queridinha da minha carteira e de muitos, mas não é recomendação, que é a Itaúsa. Já nos últimos 12 meses, ela pagou uma média de 8,1% de dividendo. E nos últimos 5 anos, ela teve uma média de pagamento de dividendo de 7%. E pra você aí, meu amor, que pergunta o que é a Itaúsa, a Itaúsa é uma holding, que ela é responsável por um conglomerado aí de empresas, sendo a principal uma no setor financeiro, que é a Itaú Unibanco, e também outras empresas, como por exemplo, NTS, Itaútec, Alpargatas, então ela tem bastante fonte aí de receita. E a nossa top 6, a gente vai colocar aí pra vocês, é o segundo maior banco privado do país. Coloca aí na tela pra gente, Catoche, Banco Bradesco, pessoal. A sigla, pra vocês saberem também, BBDC3 e BBDC4. O Banco Bradesco, ele pagou de dividendo aí no último ano, 8,35% de dividendo. E já fala que tem uma expectativa de pagar 10% de dividendo. E detalhe, é uma empresa do setor perene, né gente, banco, e tem mais de 71 milhões de clientes. Tem aproximadamente 4,6 mil agências e 99 mil funcionários, ou seja, uma empresa extremamente consolidada. Pessoal, e pra continuar o vídeo, a gente vai pedir pra você dar o seu like, porque a gente vai trazer outras empresas e não custa nada, vai demorar 2 segundos pra você dar um like. E pra gente é muito importante que você curta o vídeo, tá bom, pessoal? E a quinta empresa que a gente veio trazer pra vocês, é outro banco, setor perene, que é o Banco Santander. Qual é o código, né? S-A-N-B 3, 4 e 11, pessoal. E nos últimos 12 meses, o Banco Santander pagou uma média de 8,96% de dividendo. Então você vê que os bancos pagam bons dividendos, e é muito bom a gente ficar de olho aí no setor perene, tá pessoal? Que normalmente numa crise, eles sofrem menos impactos. Eu trouxe até aqui o meu celular pra ler essa palavra, olha só. Põe aí na tela, Catoche, isso aqui, pra o pessoal aprender. Olha só, que é chique, Rony. O Santander Corporate Investment Banking atende clientes que exigem serviços personalizados ou produtos de atacado com alto valor agregado. Que frase bonita, né, Catoche? E antes da gente falar quarta empresa, pessoal, muitas pessoas me perguntam aonde eu invisto. E eu sempre falo da corretora Nova Futura, por quê? Eu invisto, eu confio e eu gosto de trazer a verdade e segurança aqui pra vocês, tá bom, gente? A Nova Futura tem mais de 40 anos de mercado e a gente vai deixar pra você, meu amor, um link aqui embaixo que a gente pediu vantagens para os nossos queridos donos aí da Nova Futura, onde vocês vão pagar taxa zero pra renda fixa, taxa zero quando investir em fundo imobiliário e a gente conseguir uma taxa pra você que tá começando no mercado fracionário e que sim deve começar pra aprender, né, com taxa de corretagem abaixo de um real. No mercado fracionário de ações, na Nova Futura, você paga abaixo de um real. Com bom atendimento. E a quarta empresa que a gente trouxe aqui pra vocês, pessoal, boa pagadora de dividendos, é do setor industrial, que é a Home. E ela vem aí com a sigla, o Catoche vai deixar na tela, Home 3. Ela pagou aí nos últimos 12 meses um dividendo de 9,02%. Que belíssimo o dividendo, né, dando uma lambada na taxa Selic. E agora a gente vai entrar nas top 3. Essa é a hora que vocês adoram e a gente trouxe aqui pra vocês a terceira empresa, que é a BB Seguridades, sigla BBSE3. E pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 9,98%. Ou seja, setor perene também e dando aquela belíssima lambada novamente na taxa Selic. E a nossa segunda empresa é a empresa Enalta, que tá aí no setor de petróleo. Ela pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 10,97%. Tá, pessoal? E a gente vai deixar a sigla pra vocês, claro, aí na tela. ENAT3. E a nossa primeira empresa, que eu falei pra você ficar aí até o final do vídeo, e você deve ter ficado porque você, afinal, é um investidor ou uma investidura muito inteligente, é uma empresa que eu tenho na carteira, a Qualicorp, gente. Lembrando que a gente não recomenda, estude a empresa, mas a Qualicorp é a maior empresa aí de convênios, tá, gente? Nos últimos 12 meses ela pagou mais de 12% de dividendo. E no último ano ela pagou uma média de dividendo de 12,36%. A Qualicorp é a maior aí corretora de convênios. Ela existe desde, foi fundada em 1997 e foi pioneira, né, gente? Ela tem de hoje mais de 2,5 milhões de beneficiários. Acredite se quiser. Então é isso, pessoal. A gente trouxe hoje pra vocês, vocês sempre perguntam e tem que saber mesmo, as top pagadoras de dividendos. E olha só, a gente trouxe aqui empresas que pagam muitos dividendos e que você aí pode ficar atento pra fazer uma carteira a longo prazo e garantir muito melhor o seu futuro. Certo, Catoche? Garanta o seu futuro com inteligência, hein? Exatamente. Com inteligência e você, Catoche, você vai fazer lição de casa e vai estudar todas as empresas que daqui a dois dias eu vou te fazer chamada oral pra ver se você estudou. Ai, meu Deus! Comenta aqui embaixo, você já tem alguma dessas ações aí na sua carteira? Vocês querem que a gente fale melhor de alguma ação, de alguma empresa? Traz aqui pra gente, afinal de contas, esse canal é feito pra vocês. Certo? Eu quero voar, mas eu também quero que você aí, que é muito capaz, também voe. Voa Brasil, fiquem com Deus e um beijo de luz!